Galera, uma boa tarde pra vocês, estamos aí começando as nossas casas geminadas aqui no Eldorado, a base, ó, começamos essa semana aí, ó, como é que a base tá aí, ó, o mundo tá agarrado hoje aí, ó, se Deus quiser, semana que vem a gente vai até começar já a entijolar, se Deus quiser, tem uma cadinha bonitinha lá, o nosso trabalho aí, a galera tá bruta embaixo aí, ó, Zé Vitor tá com a gente hoje, é uma barra pesada, é isso aí galera, o mundo está em crise e nós estamos investindo aí mesmo, o negócio não é fácil não, tá, se a gente parar o negócio fica pior, tá? É isso aí galera, deixa seu like aí, tá?